O que foi? Nada. Oi pessoal, tudo bem? Olá gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Rick, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês o diferencial que fez a gente fechar esse empreendimento que a gente comprou, tá bom? Então são muitos itens. Então assiste com a gente esse vídeo e... Roda a vinheta! Então, a gente vai dizer pra vocês todos os diferenciais do Beach Park que foi um empreendimento que nós compramos há uns dois meses atrás, tá? Então o primeiro diferencial, eu tô até com uma lista aqui porque, gente, é muita coisa. Aí eu vou falando, o Paulo vai dando a opinião dele, eu também, eu vou colocando algumas fotos aqui pra vocês verem de todos os espaços. Gente, eu fiquei tonto, calma. Opa, vamos lá ainda. Primeiro, chuveiro aquecido a gás. Não é elétrico, é a gás. Ah, não é um diferencial, porque hoje os empreendimentos já estão adotando isso de ser aquecimento a gás. Não, mas de usar eletricidade. Os novos, né? Os novos já estão vindo a gás mesmo. Os antigos ainda conseguem pegar elétrico, mas não, não colocam um diferencial. Tudo bem, então. Vamos pro segundo. Ah, aqui também tá, diferencial aquecimento a gás. É, eu acho que é um diferencial, mas comenta aqui o que você acha, se é diferencial ou não. Eu acho que é, ele acha que não, então vai dar brilho. Se você for num novo empreendimento, você vai ver que tudo vai ser a gás agora. Mentira. Segundo, um ponto de ar-condicionado. Ah, lógico, com certeza. Esse é um diferencial, assim, que chama muita atenção. Porque hoje em dia você sabe que empreendimento nenhum, você pode nem colocar aquele de parede, colocar um ar-condicionado, tem que vir com um ponto de ar-condicionado. Então, como o apartamento é pequeno, é de 55 metros, um ar-condicionado de 18 mil BTUs, você deixa ligado lá na sala, que ele vai gelar até o palo norte. Isso aí. Se tiver um buraco que vai pro de cima, vai gelar o de cima. Tá bom? Então, esse foi um dos diferenciais. Vamos pro terceiro. Duas tomadas USB, uma em cada dormitório. Você acha importante isso? Imagina, você vem com o seu celular, tá descarregado, olha pra tomada, tem um USB ali rindo pra você, falando connect me. Não é legal? É, é um diferencial, gente. Não é verdade? É, ok. Porque se você tá com aquele cabo USB, com certeza você tá com o carregador, né? Não, nem sempre. Eu não. Eu, às vezes, eu tô só com o cabo e não tenho o carregador. E aí, aqui em casa não tem USB. Lá no condomínio vai ter. Então, tá com o cabo aqui, ó. Pronto, acabou. Quarto diferencial. Vai ter uma tomada 220 para o ponto grill no terraço. Não teremos grill. É, não teremos grill. A gente vai usar essa tomada, que, assim, a maioria dos empreendimentos não vem 220. O fio, pode ser que tenha lá no disjuntor 220, mas você tem que contratar um eletricista pra jogar a eletricidade 220 que é onde você quer. E lá no empreendimento não. Já vai vir um fio lá no terraço 220. E a gente vai fazer... Tem na tomada lá no... Na tomada, né? E a gente vai fazer o que com esse 220? Talvez vai ligar a máquina de lavar. Isso aí. Quinto, eu nunca tinha visto isso em condomínio nenhum, tá? Car wash. O que é um car wash? É um local pra lavagem de veículos. Comenta aí. É. Ultimamente a gente costuma levar carro em lavar rápido e paga pra alguém lavar. Reforça-se. Car wash, ele não vai ter ninguém pra poder lavar o carro. Você vai ter um espaço com todos os equipamentos que ele já vem com abastecido. Aquela lavadora de pressão, né? Vai vir com lavadora, com os primeiros produtos de limpeza pra carro. E você pega esses produtos, estaciona o carro lá e lava o seu carro, tá? Vai ter, claro. Se você quiser colocar o seu filho pra ir lá lavar, alguma alguém pra fazer isso, só conta em risco. Mas, é... E hoje em dia, quem não gosta de lavar o carro? Eu não gosto de lavar o carro. O carro é branco, o carro aqui na garagem tá marrom. Tá marrom. Bom, mas eu vou lavar pra ficar na garagem? Não, deixa sujo. Quando eu for sair, quando acabar toda essa pandemia, a gente ter a nossa vida na rua, aí a gente lava o carro. Combinado? Mas é um diferencial. Bom, número 6. Bike sharing. Hã? Bike sharing. O que que é isso? É... O condomínio, ele vai disponibilizar 4 bicicletas, né? Já vai... É... O condomínio que vai dar, né? Essas 4 bicicletas que vai ser coletivo. A gente, ah, eu quero andar de bicicleta hoje, vou lá, puff. Tem uma disponível, eu pego. E do lado do bike sharing vai ter o bicicletário. Então, a gente vai poder ter bicicleta também no condomínio. Acredito que não terão vagas pra todos. É, isso que eu ia falar. Porque são 600 unidades. Vela foto, parece que tem 20 de espaço. Então, acho que... Mas a gente só vai ficar sabendo como vai funcionar essas coisas na assembleia. É. Por isso que a gente não tá nem esquentando. Só daqui... Mas é um diferencial. É um diferencial. É um diferencial desse lugar aí pra você pegar uma bicicleta e sair andando. Se vai ter a bicicleta disponível aí, já é o seguinte. Não sabemos, mas vai ter, tá? Número 7. Ah, esse é perfeito porque vai ajudar a gente bastante. Ah, porque é pista de Cooper? Não. É um ponto pra carregamento de veículo elétrico. Nossa, vamos colocar o nosso pra carregar. Então, se vocês não sabem, cada um tem um veículo elétrico, tá bom? É. Aquele carrinho de controle remoto? Isso, mas eu guardei. Quando eu era criança, eu guardei. Vou poder carregar. Oitavo item. Como são muitos itens, a gente vai falar... Tentar ser mais ágil, tá gente? Não, não esquenta não. Aí, se você quiser saber de algum item específico, mais detalhes, comenta pra gente que a gente responde você, tá bom? Então, o oitavo item. Então, 181 vagas de moto que serão alugadas para os condôminos, né? E o legal, assim, a gente não tem moto, mas nada impede de um futuro a gente ter, porque a gente vai morar a oito minutos do nosso emprego, né? E o legal é que esse valor do aluguel, ele vai ser revertido para o condomínio. Então, pode ser que a gente economize aí no nosso condomínio. Isso é muito importante, viu? E vale ressaltar, as pessoas que compraram um apartamento vão ganhar a vaga de carro, não a de moto. Não a de moto, tá? Todo mundo vai ter a vaga de carro e vai disponibilizar ainda mais 180 vagas para moto. E uma? Não esquece da uma. Uma. 181. Nenhuma vagas para moto. Então, e o que eu achei legal é poder ser revertido no condomínio. O nono, piscina. Nossa piscina, vamos ter 30 metros, tá? E é aquecida! Então, nada de fechar no inverno, porque eu quero, ó, tá zero negativo, eu tô lá, ó. A gente descobriu porque é aquecida, tá, gente? É porque não bate sol, por isso que eles colocaram isso de aquecida. Ou seja, tá aumentando no condomínio. E eu preferia gelada, mas vai ser aquecida porque só vai bater sol no período da manhã da onde ela foi projetada. Até que é o dia, bate sol, né? Mais ou menos, assim. Mas aí, aquele sol quente mesmo, dá uma, duas horas da tarde e não vai bater. Então, por isso que ela é aquecida. E é um diferencial. E outros são 30 metros também, né? Mais uma piscina olímpica. Será? Acho que não. É pequeno a 30. Ah, você vai ficar nadando lá pra lá e pra cá? Lógico. Eu vou colocar meu óculos na natação, minha touca e ficar lá, nadando. Porque nem é o tartaruga. E a décima. Áreas de lazer equipadas e decoradas. Não é um diferencial, porque todos deveriam vir. Então, todas as áreas, salão de festa, blá, blá, todas vão vir equipadas. Porque tem muito condomínio que você compra e eles só entregam o cômodo. Então, os condôminos tem que ir lá e fazer um atueio pra colocar, por exemplo, na área fitness. Comprar esteira, comprar barulho. Ah, pra quem fala de área fitness? Fala da área de salão de jogos, de comida lá, geladeira. Da área gourmet, né? Que os gorilhinhos aqui gostam mais. Décima primeira. As áreas, o condomínio vai ter uma grande área arborizada. Então, meu, não vai ser só prédio. Muita árvore, muita árvore. E legal que são árvores frutíferas e ornamentais. Então, imagina, você tá lá lá. Olha, com certeza não vai ter uma árvore na minha sacada ali, né? Eu lá na minha sacada, peguei uma manga, peguei um abacate, Entendeu? Mas pega, 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 pega. Mas vão ter árvores frutíferas e ornamentais. Isso eu acho legal. Mas tem um espaço pra fazer uma horta também, né? Seria interessante uma horta, como é que tu fala? Horta comunitária. Horta comunitária. Não, mas é horta orgânica. Orgânica. Ah, mas... Quem sabe? Isso daí depois pode ver no condomínio, né? É, você precisa ter espaço. E de repente faz nada. Já pensou? Ah, quer comer uma alface. Ah, vai lá embaixo. Pega sua alface. Eu só quero ver a assembleia, a briga que vai dar, a correria, o atiroteio, a gritaria. Vai ser tiro, porrada e bomba. Aquelas pessoas que falam, meu vizinho, meu vizinho. Na hora da assembleia, cuidado, vai estar com uma peixeira na mão. Décimo segundo, iluminação LED nas áreas comum. Então isso é muito legal, por quê? É LED. Porque a área comum é rateada entre todos, né? Então, sendo LED, vai economizar mais energia, vai economizar mais condomínio. Ponto positivo. Décima terceira, quatro elevadores por torre. Vão ter oito apartamentos, né? Por torre. Por andar. Por andar, né? Então vão ficar dois do lado esquerdo, dois pro lado direito. Quatro do lado esquerdo, quatro do lado direito. Deixa eu ver. Quatro elevadores por torre. Ah, só por um elevador. Estou aqui no apartamento ainda. Loucão, né? Gente. Eu estou pensando na planta, gente. Então, o que acontece? Dois do lado esquerdo, dois do lado direito. Eu acho que é legal. Acho que possivelmente vai ser um de serviço e um social. Vamos lá. Décimo quarto, flexibilidade para alteração da planta. Isso é legal. Isso foi um grande diferencial que o corretor na época falou, se a gente quisesse fazer um estúdio gigante, a gente poderia fazer. Não, gigante não. De 55 metros. Ah, mas qual o tamanho de um estúdio tradicional que o povo gourmetizou o nome de kitnet para estúdio? 23. Então, agora imagina um estúdio de 55 metros. Ah, dá para sair correndo, né? Ou? Ou? Correr dentro do apartamento. Vamos lá. Décimo quinto, seguro de entrega da obra garantida. Ah, como é pela caixa, é seguro. É segurado o que vai entregar, né? Então, qualquer problema acontecer, a caixa está ali segurando tudo. É, a gente está segurando que se acontecer alguma coisa, a caixa abre uma licitação para pôr uma outra incorporadora. Incorporadora? Não, construtora. É, a gente vai fazer a incorporação com a outra construtora e dar continuidade ao projeto. Mas é que eu achei legal, tá? Apesar que não é todo mundo que faz isso. Vai ter um espaço para coleta de lixo reciclável. Bem legal. É difícil você encontrar isso. Geralmente, coloca num só, joga lá e acabou. Ah, mas possivelmente vai ser o quê? Você vai ter que fazer a sua pré-separação no seu apartamento bonitinho. Na hora que você for jogar no latão de lixo, aí você vai colocar o que é plástico, o que é papel, o que é orgânico, o que não é reciclável. Vai ser dessa forma. Então, muita gente vai ter que se reeducar, sabe? O que é o verdinho, o que é o amarelo, o que é o arrembelho. Isso mesmo. Bom, décima sétima. Uma coisa que eu achei bem legal que eu falei no nosso vídeo, no tour do nosso futuro apartamento, tá? Elas foram das janelas dos dormitórios com persianas de enrolar que proporcionam um ambiente com mais iluminação. Então, essas janelas, eu achei elas perfeitas, né? Porque além de ela abrir 100% e trazer mais claridade, e elas são grandes, né? Sim. Elas também são blackouts. Quando você fecha, você não enxerga uma fresta de luz. E eu sou desses. Não pode nem ter a luzinha do stand-by pra eu dormir. Tem que estar tudo apagado, né? Eu achei perfeito. E é um diferencial nos condomínios de hoje, tá? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.